Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão da loteria, né gente? A gente tá trazendo aí, eu não publiquei ontem porque estava sem wi-fi, sem internet, né? Porque chovendo muito aqui, as empresas estão tendo problema com as torres, né gente? Mas tá aí, né? O resultado, o resultado da mega cena de sábado, né? Concurso 2234, gente, fizemos aí o terno aí de novo, novamente, consecutivamente fizemos o terno, como vocês podem ver aí, né? E vários duques, ó gente, vocês podem ver. E esse de cento aí acumulou para 170 milhões e vai ser nossa, gente. Vai ser nossa, aquele que quer participar, 50 reais para participar somente da mega cena, porque nós temos que jogar, jogar muito, né? Fazer uns cruzamentos aí. Eu quero esses 170 milhões, gente. Quem quer, participe. Quem quer, determina aí no seu coração e participe. Quem já sabe aí o procedimento, já pode fazer o procedimento. Quanto mais cedo, melhor, para que a gente possa estar fazendo os jogos já adiantados, né gente? Para que não chegue no dia lá para a gente estar fazendo. Que isso cansa muito, né? Desgasta muita gente. E quem não sabe, meu zap é o 319-8862-0354. É o Carlos G, tá gente? Gente, vale a pena. 50 reais por 170 milhões de reais, quem sabe, né gente? Então, é isso aí. Obrigado a todos vocês que estão participando, que estão aí determinando. Estão tirando a pedra do caminho. Obrigado. Falou o Carlos G, o Rei do Bolão. Um ótimo dia de segunda-feira, gente. Obrigado. Já podem começar hoje o depósito, tá gente? Quanto mais cedo, eu já vou fazendo. Porque aí, talvez, pode chegar no dia. Nem precisa de eu fazer, porque já fiz tudo, né gente? Então, é isso aí. Obrigado. Falou o Carlos G, o Rei do Bolão.